Tem uma famosa, Ítalo, pensa numa famosa, muito famosa, muito famosa, olha, a Xuxa já foi mais famosa do que hoje, mas ela é cantora, mas já tá na taja também, né? Ah, entregou, né? Entregou tudo. O SBT teria procurado a Simone Mendes pra substituir a Eliana, segundo trouxe o Daniel Castro do Notícias da TV, e antes ali de decidir aumentar o programa do Celso Pottioli e também o da Patrícia, né? O SBT teria procurado a Simone Mendes para comandar os domingos da emissora, tá? Segundo a apuração do Notícias da TV, a Simone gostou da proposta, mas avaliou que ainda não é o momento de virar apresentadora. A gente sabe que isso ia interferir muito na agenda de shows dela, e venhamos e convenhamos. Mesmo que desse um milhão ali de reais de caixinha pra ela, ainda é pouco. Se ela fizer alguns shows aí, ela já ganha mais. Imagina, toda semana você tem que ter um compromisso, a não ser que ela fizesse igual a Virginia, que grava quatro, cinco programas de uma vez, né? Poderia ser, mas aí ficaria muito frio, teria que ter muito assunto também, né? É, seria muito frio, com certeza. A Daniela Beirutti, né? Vice-presidente do SBT, admitiu que pensou em uma pessoa do ramo da música pra ocupar ali a vaga da Iliana. Eu acho que a Simone seria um nome bacana, né? Mas, de certa forma, a gente tem que saber também que ela é carismática, é carismática, mas não é apresentadora. Tá aí o exemplo de Ivete Sangalo, né, Ítalo? Ivete, que é um dos grandes nomes e que não se deu bem como apresentadora. E parece que a Daniela falou com a Folha de São Paulo? É, a Daniela Beirutti, ela conversou, né, naquela entrevista pro F5 com o Gabriel Wacker, né, ela concedeu essa entrevista. Não quis revelar o nome, né, de quem que foi essa pessoa cogitada. Mas eu acho interessante, Daniel, por mais que tenha esse lado de, ah, mas ela é uma apresentadora e tudo mais, que eles buscaram alguém, né? Eles tentaram, eles, pelo menos, né, tinham aí um desenho, um pensamento de colocar alguém ali no lugar da Iliana. E uma pessoa querida. Que é uma pessoa muito carismática, que é uma pessoa muito querida também. E ela tem um canal no YouTube, né, então, assim, ela já tem uma certa experiência com comunicação, né? Obviamente que não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Mas é aquilo, a Simone, ela saiu da dupla com a irmã dela e ela tá fazendo a carreira solo dela já há um certo tempo, claro. Mas ela tá mirando em Grammy, ela tá mirando em coisas grandes, né? Apresentar um programa de televisão agora seria realmente uma parada que iria atrapalhar a carreira musical dela. E foi por essa razão, justamente, que ela preferiu continuar da forma que está. Cantando. Não que isso feche alguma porta, porque ela disse ter gostado, né, do que foi oferecido. Pelo menos é o que diz aqui essa nota. Mas vamos ver o que é que fala a Daniela nessa entrevista para o F5. A Daniela Beirute, a filha número 3 do Silvio Santos. Abre aspas. A primeira coisa que eu pensei quando a Eliana disse os planos dela foi o que colocar. Pense em alguns nomes. Pra ser sincera, eu achei uma pessoa que se encaixaria no nosso domingo. Acho que ela passa a nossa energia. Mas hoje ela é inviável. Não é do ramo da televisão, e sim da música. Então, a Simone teria sido procurada, né, pelo SBT, mas teria rejeitado essa oferta. Tá aí, então, né? Eu acho que a Simone é um excelente nome. Ela é carismática, né? Só que o meu medo, se ela aceitasse esse convite, seria o SBT engessar ela. Assim como eu acredito que eles engessaram a Eliana também, né? Inclusive, essa despedida da Eliana era pra ter sido ao vivo, mas o SBT não aprovou. E no programa dela, ela faz uma declaração para o Silvio Santos, agradecendo. E no programa Silvio Santos, ela lê uma carta que ela mesma escreveu pro Silvio Santos. Que, acho que assim, da consideração que o Silvio tinha por ela e que ela tinha pelo Silvio, ele poderia ter conversado com a Eliana, né? Acho que é o mínimo. Acho que é o mínimo. Até porque a emissora dele era muito dependente comercialmente da Eliana, né? E a gente sabe que isso é um fato e que, às vezes, está sendo abafado com a peneira pelas próprias filhas dele. Então, assim... É muito esquisito, Daniel, a forma como estão colocando o Silvio Santos como se ele estivesse numa redoma, né? Onde ele não pode conversar com as outras pessoas. É muito esquisito isso. É óbvio que a gente sabe, tem todas as questões dele, familiar e tudo mais. Mas, assim, ele não conversar com a Eliana, que é uma das apadrinhadas dele, e que ela mesma diz que teve essa conversa com ele pra entrar no canal. Por mais que ele não mande nada mais lá, pô, ele é realmente aquela pessoa... Ah, ele manda, hein? Eu sei, mas eu digo assim, no dia a dia, né? Se ele passar um telefonema e mandar tirar alguma coisa e botar I Love Lucy no lugar, vão fazer isso. É, preto e branco. Preto e branco, meio dia. Mas, assim, no dia a dia, quem está mandando na parada toda é a Daniela Beirutti, que é a filha dele. Então, assim, essa relação, né, a ausência do Silvio Santos, às vezes até parece meio forçada, parece que tiraram ele de lá a força mesmo. Fica parecendo, porque ele não ter esse contato com a Eliana, mais uma vez, pelo que ela mesma disse, que a gente trouxe o áudio aqui, falando, né, sobre essa consideração, sobre a forma que foi conversado pra ela voltar pro SBT. Não ter essa conversa pro Adeus realmente faz a gente pensar muitas coisas, não que a gente já não estivesse pensando antes. É bem estranho, na verdade, né? Mas a gente segue acompanhando. Muito sucesso pra Eliana. O anúncio oficial da contratação dela na Rede Globo deve ser feito em breve. A gente vai estar aqui torcendo, como sempre, sucesso. Ela sabe o tamanho da artista que ela é, o tamanho da empresária que ela também se tornou ao longo desses 30 anos na televisão aberta e 30 anos ininterruptos, né? Que agora vai ter uma pausa, deve ir pro cabo, mas a gente espera em breve ver a Eliana de volta. Espero eu aos domingos, na Rede Globo de televisão, com mais verba, com mais prestígio. E se um dia for pra voltar pro SBT ou pra Record, que volte, mas que volte bem e tá tudo certo. Acho que essa passagem da Eliana pela Globo é muito importante pra ela também como artista, né?